Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho reagir à cantora portuguesa Creminho na música Perdona-me com o cantor espanhol Pablo Alborán O meu nome é Eric Monroy Eu sou colombiano, sou cantor compositor e criador deste canal que tem como propósito ser uma ponte entre a lusofonia Este é um espaço para a língua portuguesa para os bons cantores, para a cultura e para tudo o que vale a pena ser partilhado Bem-vindos a Mel e vosso canal Isso é Lisboa, não é? É Olha, a voz A sensibilidade que esse homem aí tem para cantar é incrível e quem não curta é porque está surdo É mesmo Não é só um pedido Olha, eu achava que a Carminho ia cantar em português e estou impressionado com o sotaque dela e como canta com o Pablo com tanta naturalidade e esse sotaque espanhol, ibérico, incrível. É incrível, é incrível, é mesmo, estou a curtir imenso, imenso do sotaque da Carminho e da voz nossa. Gente, é arrepiante. Estas duas vozes são a melhor dupla que eu já tenho escutado. Bom, a verdade, a Carminho faz dupla com quem quiser e sempre fica incrível. Não há uma palavra mais, não mais beijos ao alma, nem uma só cariça habrá, isto se acaba aqui, não há maneira nem forma de dizer que sim. Sinto volverte louca, darte o veneno de mi boca. Sinto tener que irme así, sin decirte adiós. Gente, antes de continuar com o vídeo, quero contar-vos que recentemente, como prometido, postei a minha primeira música em português no meu canal musical. É um cover de uma tensão portuguesa que quero que vocês escutem. Então, vou deixar o link do meu canal na descrição do vídeo, no comentário fixado e aqui. Eu acho que lhe tenho dito nesta reação incrível 50 mil vezes, mas é isso. Não existe a outra definição para a perfeição que são estas duas vozes incríveis. Outra coisa que eu acho demais é que a música tem guitarra portuguesa. Eu acho que a Carminho não desaproveita oportunidade nenhuma para incluir nas colaborações que ela faz um instrumento que é mais característico para a música que ela faz, que é o Fado, não é? Bom, pelo menos isso percebo nesta produção e a guitarra portuguesa, como sempre, fica lindíssima. Eu acho que a Carminho não é só para a música. Não há maneira nem forma de dizer que sim, perdóname. É demais. Eu fico sem palavras. A maior parte das vezes, o meu vocabulário não é assim tão grande como para conseguir expressar o que o meu coração sente. Adorei. Curto imenso de tudo dos arranjos da letra da música. É uma canção de despedida para dizer adeus a uma pessoa muito querida, a uma pessoa que se amou, mas de um jeito muito poético, sentimental, de um jeito perfeito. Além do mais, a produção é muito minimalista. É uma produção que deixa que as vozes fiquem despidas porque são vozes que não precisam se esconder por trás de uma produção enchida de instrumentos, carregada de sons. Não. Esta produção basta-se com estas duas vozes maravilhosas. Então é isso, gente. Se tem mais sugestões como estas, já sabem que podem deixá-las em baixo na caixa de comentários. Lembre-se de subscrever-se ao canal, ativar o sininho e deixar o seu like. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau.